Na área, o via de acesso ao Calabar, carros, motos, caminhões e ônibus foram vistoriados. Apesar da abordagem, a população ficou satisfeita com o trabalho da polícia. É uma segurança mais, né, pra gente, pra os passageiros. E a gente fica mais tranquilo, né, em saber que os policiais estão aí pra combater, né, combater essa onda de crime, assaltos, né. Tô sendo vigiado pra não acontecer nada de mal que aconteça com a gente. Tem que dar o exemplo também, não é, senhor Antônio? É o exemplo pra todo mundo. Os bairros Calabar e Alto das Pombas foram ocupados pelas polícias civil e militar. No combate ao crime organizado, as guarnições compostas por 288 homens cumpriram vários mandados de prisão. No primeiro dia, quatro pessoas foram detidas. Os agentes permanecem nos bairros até o final do mês de abril, quando será implantada, no Calabar, a base comunitária de segurança, similar à unidade de polícia pacificadora do Rio de Janeiro. O cerco contra o tráfico de drogas começou na semana passada, quando a polícia invadiu o bairro nordeste de Amaralina. Lá, 30 pessoas foram detidas, mas apenas cinco permanecem presas. Três criminosos morreram. Entre eles, o traficante Luiz Fernando Anunciação da Cruz, o Camisinha. Ele comandava 60% dos pontos de venda de drogas na região. Nesta operação, foram quase 900 policiais. Os PMs também fizeram abordagens e fiscalizaram os acessos do bairro através de um helicóptero. No nordeste de Amaralina, também vai ser instalada uma base comunitária de segurança. Obrigado. Obrigado. Obrigado.